Música Fala galerinha, suítes aqui na área pra mostrar pra vocês um pouco das táticas e como são expressadas Como eu demonstro essas táticas pra minha equipe aqui no clã FantasDev Aqui vocês estão vendo as legendas dos símbolos, que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem Então qualquer coisa dá um pause aí no vídeo, dá uma lida aí E vamos iniciar então pelo mapa Factory e a defesa dele Então aqui, o mapa Factory é esse daqui galera E a gente vai iniciar pela defesa Defesa que nós temos aqui, primeiramente, defesa patrão aqui, movimentação patrão um exemplo O Sniper e o Médico vão subir aqui, vão pegar a casa acima do Bomb 1 Vão ficar aqui marotando, evitando que o time rush domine essa parte de cima E tentar já eliminar alguns inimigos aqui O Engenheiro dá a volta, vai lá por trás e pega aquele fundo lá e fica marotando lá também Os dois fuzileiros, um pega dentro da lavanderia e o outro fica aqui atrás, nessa parte do fundo aqui marotando, evitando o plant Digamos que o time inimigo se concentrou no Bomb 1 Então aqui eu preparei uma imagem aqui pra mostrar pra vocês da retomada e posicionamento do Bomb 1 Então o fuzileiro vem aqui, os dois fuzileiros voltam pela base Dão pé de 1 aqui, o fuzileiro 2, dá pé de 1 pro fuzileiro 1 pra ele poder dar um help Dar uma ajuda lá pro Engenheiro Que vai fazer aquele suporte lá atrás Primeiro poder vir aqui pro meio do Bomb e abrir aqui É muito bacana, as vezes, se você tiver smoke sobrando Dar uma smokada aqui atrás, dá uma smokada as vezes aqui Pra aqui, vai tampar a visão do Sniper Aí depende da tática que vocês estão fazendo Ou smocar aqui, pra vocês terem mais disponibilidade As vezes vocês smokam aqui, então o Engenheiro consegue se mover pra cá O Sniper, opa, o Sniper vem aqui, vem aqui nessa região, consegue tá marotando melhor aqui As Smokes ajudam muito nessa retomada de... de Bombe, né? Nessa retomada, nessa defesa do Bombe aí O Engenheiro vem aqui, vai tá marotando aqui no meio O fuzile vai tá cobrindo as costas dele, dele aqui O Sniper vai tá se preocupando aqui com o tubo aqui em cima, né? Aquele cano pra ninguém rushar e não pegar esse espaço Médico vai tá dando suporte aqui pro Sniper E também, se precisar, se for o caso, ele pode vir aqui por trás e dar um suporte Se alguém morrer aqui Ou ele pula aqui no meio do Bombe aqui E faz um Strike, que as vezes acontece também E esse fuzileiro vai tá aqui Se ele ver que é necessário, ele avança, vem pra cá E ajuda o time a fazer o cerco e finalizar o Round Vamos estabelecer agora que o time inimigo veio pro Bombe 2 Então vamos dizer como será a retomada O Sniper, ele sai da casa acima com o Médico que vem pra cá E tenta pegar o pezinho lá na outra, na parte do fundo O pezinho que tem lá no fundo lá O Médico retorna e fica aqui marotando Pra não deixar ninguém passar aqui e pegar o Fuzileiro e o Engenheiro nas costas Aí também tá de olho na base, tá escutando aqui, vê se não vem nenhum costinho Enfim, o Fuzileiro que tá aqui na lavanderia permanece aqui pra manter esse cover enquanto a galera tá aqui E como vocês podem ver, a distribuição de visão do Bombe fica bem bacana Nessa retomada de Bombe, se a Bombe já foi plantada É muito importante que se jogue Smokes aqui no fundo Pra que facilite o trabalho da galera Que curta distância e média distância Fuzileiros, longa distância e Sniper Eles podem estar fazendo essa marotagem Se alguém passar pela Smokes eles pegam Mas fica bem mais fácil fazer Smokes que Smoker aqui E puxar pra cima do Bombe ali Às vezes fazer uma proteção pra um Defuse Ninja Ou enfim, vai no decorrer do round Com a sua equipe, a comunicação também é muito importante Pra fazer essa movimentação de cada player Por exemplo, o Fuzileiro 2 pode vir aqui pra esse telhadinho E tá limpando, tentando limpar essa área aqui O Fuzileiro 1 entra com o Engenheiro aqui por dentro do Bombe Enquanto o Engenheiro já pega a Bomba O Fuzileiro já fica dando Cover pra ele O Médico pode vir pra cá também Uma das estratégias que são muito usadas é Quando a Bomba tá plantada e se tem Engenheiro Quem pega a Bomba primeiro nunca é o Engenheiro É sempre, por exemplo, uma Isca Um Fuzileiro, um Sniper O Médico vai lá e vai pegar a Bomba Aí o time vai ruxar Vai sair da sua posição Porque vai achar que o Engenheiro que tá desarmando O que vai facilitar pro time limpar a área E daí então o Engenheiro pode fazer o desplante Pode fazer o desarme da Bomba Tá bom? Pessoal, isso daqui é o que eu tinha sobre defesa da Factory Eu vou fazer um outro vídeo sobre o ataque da Factory Então, fiquem ligadinhos Que não vai demorar muito pra chegar o próximo vídeo Sobre o ataque da Factory Quem gostou, deixa o seu like Compartilha com seus amigos Eu já fazia esse tipo de vídeo antes Mas não tive muito retorno da galera Parece que a galera não é muito animada com esse negócio de caldo, de tática Mas se você gosta, se você que está sendo gosta Deixa o seu like É muito importante pra gente poder ter essa noção De que realmente tem pessoas que gostam dessa parte de tática E aí a gente pode estar evoluindo nesse nível de jogo Que muitas pessoas se interessam Que é a parte do campeonato Jogar mais sério Com experiência Jogar com... Enfim Com todo esse nível que eu tô mostrando aí de organização Tá bom? Valeu Tchau, tchau